Desde 92 que foi feito, ela é cimentada, a prefeitura fez um cimentado lá e hoje, infelizmente, o cimento foi deteriorando e hoje está muito buraco, fazendo criar, quando chove, está pegando infiltração nas casas. Então, nós estamos solicitando junto à prefeitura que faça os reparos necessários que tem para fazer na Viela, desde 92, então, a minha preocupação lá, começa a chover, começa a pegar infiltração, daqui a pouco começa a cair muro, então, esse é o nosso pedido que nós estamos fazendo. Quero pedir a quem vai responder, a CMOB ou a CEP, seja quem for, a secretaria que for, eu quero que olhe mais fácil o serviço, não quero aquelas respostas que vêm. Então, esse é o meu pedido que eu vou fazer, que o secretário olhe com bons olhos essa Viela aí, senão vai dar problema futuro.